Opa, Brasil! Muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho, nós chegamos ao vivo com mais um jogo aberto regional da Copa Especial pra você. Pra começar, muito bem, né? Depois desse jogaço de ontem entre a seleção brasileira e a Croácia, eu falo bom dia pra ele. Antônio Carmo, meu companheiro. Tudo bem, bom dia. Tudo certo? Ontem começamos bem. O Brasil ganhou, tá bom. Daqui a pouco a gente fala mais. É, tá certo. Vamos também receber hoje um convidado muito especial, que é um dos responsáveis por deixar o atacante Fred em forma para a Copa do Mundo. É o fisioterapeuta do Fluminense, Robertinho Tupinambá. Seja bem-vindo, Robertinho, mais uma vez aqui no Jogo Aberto. Obrigado, Andressa. Bom dia. Bom dia, Carmo. Bom dia, Stagos Playstradores aí. É, muito bem. Daqui a pouquinho, inclusive, o Robertinho vai falar sobre aquela cavadinha de pênalti do Fred. Já, já a gente vai comentar sobre isso. Inclusive, agora nós vamos juntos até as 10h30 da manhã ao vivasso pra você. E, lógico, você também pode participar com a gente. Envia a sua opinião ou a sua pergunta pro Antônio Carmo ou também pro nosso convidado especial, Robertinho Tupinambá. Pode perguntar do Fred, pode perguntar da seleção, pode deixar a sua opinião no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional. Muito bem, gente. Vocês sabem, né? Foi sofrido e de virada e com um pênalti, ó, pra lá de duvidoso. Mas o Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo da FIFA. A nossa repórter Janaína Rodrigues e o nosso cinegrafista Fernando Madonna estiveram em Taubaté e nos mostram como foi a festa da torcida no primeiro dia de jogo da Copa. Os torcedores levaram um susto no começo, mas depois veio a comemoração com o primeiro gol de Neymar. Mesmo quem estava trabalhando não reclamou. Como que é trabalhar na Copa? Eu vi que você entrou no clima mesmo. Um pouquinho corrido, mas dá pra bagunçar um pouquinho. Esse bar aqui em Taubaté está lotado. E no meio de tanta gente, olha o que eu encontrei. Uma venezuelana que torce pro Brasil. Daniela, Venezuela não tá na Copa, então vai torcer pro Brasil por quê? Porque meu marido é brasileiro, então infelizmente meu país não pudo qualificar para a Copa. Mas tudo bem, eu tenho o coração brasileiro e torço por ele. Ela deu sorte pro Brasil e logo veio o segundo gol de Neymar. Para fechar a estreia com chave de ouro, nada melhor que um placar de 3x1. Essa taça é nossa. Não adianta vir em Argentina ninguém. Essa taça é nossa. Já era, cara. Eita, que sufoco. Obrigada a todo mundo de Taubaté que recebeu a nossa equipe lá. Robertinho, é o seguinte, a gente tinha que já começar o programa falando disso, do pênalti cavado pelo Fred, pelo atacante Fred. Você conhece ele muito bem. A gente sabe que jogo é jogo, treino é treino. E ele mandou bem, inclusive, fazendo a cavadinha do pênalti. Não tem como também, né? É, faz parte do centroavante, do atacante. E ele fez o que tinha que ser feito. Ele sentiu a mão do zagueiro da Croácia e se atirou. E o árbitro tem inflação de segundos para definir o que vai dar naquele momento. E para a gente, graças a Deus, ele deu. Mereceu o Oscar? Foi bem. Foi um bom ator. Foi bem, né? Foi um bom ator. Andrés, quem assistiu o jogo ontem foi o Leonardo DiCaprio, né? Sim, estava inclusive no estádio, né? Estava lá no estádio. Chegou de ar, de conseguir um concorrente. É, diz que ele falou assim, com esse ator aí eu não tenho chance de ganhar o Oscar, não. Então, o Fred foi melhor. Robertinho, mas é um prazer revê-lo aqui. Você já esteve conosco aqui quando o Fluminense foi campeão brasileiro. Em 2010. Em 2010, falando do trabalho que é feito. O Fred está nessa Copa aí, graças ao trabalho que vocês, o Departamento Médico do Fluminense, fizeram com muita dificuldade. O ano passado ele não foi bem, no final do ano, depois da grande participação na Copa das Confederações. Teve um segundo semestre com muitas lesões. Como é que foi o trabalho para deixar o Fred até para poder encenar algum lance melhor no jogo? É, em 2013, após a Copa das Confederações, ele teve uma lesão muito grave, uma lesão de grau 3, no músculo do chute, reto femoral. Não conseguiu recuperar. Entregamos ele no final do ano curado. Ele foi para as férias bem recuperado. E em 2014 começou a gente numa interrogação. A preocupação era deixar ele bem para a Copa do Mundo, que era o foco principal. E não prevenir as lesões para que qualquer tipo de lesão que acontecesse nesses seis meses, nesse período antes de Copa, ia atrapalhar muito o rendimento dele para a Copa do Mundo. Então, a gente é coordenado lá pelo Filé, Filé, que é o Nito Petrone. Quem trabalha no futebol sabe que é um cara renomado, o Trator Ronaldo. E fizemos um trabalho muito focado na prevenção. Alinhamento de pelve, questão postural, tirando as tensões dele. Dia sim, dia não, ele ia para a fisioterapia para fazer esse trabalho de prevenção. E foi um trabalho em conjunto, com a preparação física, fisiologia. Tanto é que, de 30 jogos na temporada, ele conseguiu jogar 22 pelo Fluminense, além dos três amistosos com a seleção brasileira. Então, acredito que a gente deixou ele muito bem. Não ficou de fora de nenhum treino na Granja Comari, que é um dado importante. Ele não ficou de fora de nenhum treino. Participou do jogo ontem os 90 minutos. E acho que a evolução dele vai ser gradativa. Tenho certeza que até o final da Copa ele vai bem. Ô, Robertinho, a gente sabe que todos esses argumentos seus, mesmo que o Fred passou por essa recuperação, depois foram seis meses, jogou muito bem nos amistosos, enfim, fez a parte dele no Fluminense, mas mesmo assim ele foi muito criticado e a presença dele na seleção foi muito duvidosa, né? Todo mundo, ah, mas é o Fred, ele que vai ser o centroavante, será que ele tem as características necessárias para poder ser o centroavante, o homem, o homem gol da seleção? E você acredita nisso, conhecendo ele muito bem, que ele tem características para isso mesmo? Sim, sim, eu acredito porque ele vai evoluir com os jogos. O Fred, ele vai pintar um golzinho na Copa, ele vai crescer emocionalmente. O Fred ganha confiança. No Fluminense acontece muito, fica dois, três jogos sem fazer, quando faz um, aí faz quatro jogos direto. E assim, pelo esquema tático do Filipão, eu acho ele muito importante, ele abre espaço, prende o jogo, prende a marcação, tanto que no primeiro gol, quando o Neymar vem, ele abre para a direita, abre um espaço para o Neymar entrar. E é o estilo de jogo do Filipão, gosta de um cara mais centralizado. E eu acho que para aquilo, eu acho que ele vai render mais ainda na seleção. É o cara ideal no Brasil hoje. Eu acho que vai bem. Tá certo. Já recebemos, inclusive, perguntas aqui. O Heitor Roveta, acho que é isso. Com esse futebol que jogamos ontem, o Brasil vence as outras seleções, como Espanha, Argentina e Alemanha. Essa resposta a gente vai conferir daqui a pouquinho. O Robertinho Tupinambá vai responder para a gente e o Antônio Carmo também. Daqui a pouquinho, muito mais informações também para você da nossa seleção brasileira e dos jogos que vêm por aí. Hoje tem México e Camarões. Tem tudo isso aqui no Jogo Aberto Regional.